Por volta de umas 15 para as 11, me ligaram informando que a escola estava sendo depredada, havia muito barulho, haviam desligado as luzes, então me dirigi imediatamente aqui. Quando cheguei aqui a guarda municipal já estava com a telealarmes aqui e foi então visto que todo o vandalismo que havia sido feito na escola. Espalharam o material que encontraram pelos corredores da escola, mesa, cadeiras, lixeiras, os bancos, inclusive na pracinha dos pequenos também. A escola trabalha muito para que possa oferecer uma escola de qualidade para a comunidade. Os professores se empenham bastante com festividades ao longo do ano, para que a escola possa oferecer o melhor trabalho possível. E após uma celebração de Natal, com todos os valores que são trabalhados, realmente a gente fica pensando o porquê disso. Natal, com todos os valores que são trabalhados, realmente a gente fica pensando o porquê disso.